Fala pessoal, chegando pra trazer pra vocês mais um estádio importante do futebol mundial aqui no canal e hoje vamos até a Inglaterra trazer estádio novo, a nova casa do Everton que fica em Liverpool e será o mais novo estádio da Premier League. Antes, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também não esquece o like e agora vem com a gente conhecer o novo estádio do Everton, mas antes, deixa aquele valeu demais vai também se puder, já se torne membro aqui no canal. Solta a vinheta! Hoje vamos até a cidade de Liverpool, na Inglaterra, trazer o novo estádio da equipe do Everton que está sendo construído e será inaugurado na temporada 2025-2026, logo em seu início. O Everton vai realizar mais uma temporada completa no histórico Goldson Park antes de se mudar definitivamente para o novo estádio, o Burnley Moor Dock Stadium. O novo estádio, junto às docas de Liverpool, está já numa fase de construção adiantada, mas o Everton pretende terminar a corrente temporada e realizar ainda mais uma temporada inteira, 24-25, no velhinho, porém histórico, Goldson Park. Assim, a estreia do novo recinto, que terá uma capacidade para receber 52.888 espectadores, ficará marcada para o início da temporada de 2025-2026. Um calendário fixado com antecedência para que, na perspectiva do clube, não haja qualquer atraso nas obras do novo estádio e para que a equipe não seja obrigada a mudar de casa no meio da temporada. O novo estádio deverá estar construído no fim de 2024, mas o clube quer realizar todos os testes necessários antes da sua inauguração. Isso também dará à torcida a oportunidade de ver e experimentar as novas instalações ainda antes do jogo, revelou o dirigente da equipe do Everton. Você pode estar vendo agora como será o novo estádio da equipe do Everton. Ele vai atender a todas as exigências do futebol mundial. O Goldson Park era ali meio acanhado e agora, com a nova casa, o clube vai poder arrecadar mais com sua torcida e também vai poder receber melhor tanto os torcedores da equipe da casa como também os visitantes. Semelhante ao estádio do Tottenham, a nova casa do Everton terá uma arquibancada com 13 mil lugares e inspirada na Muralha Amarela do Dortmund. O estádio contará com uma experiência chamada Hall, projetada para oferecer uma ampla variedade de espaços sociais, como pubs, bares e restaurantes de rua, até experiências pessoais e gastronômicas requintadas. A intenção é de não realizar apenas seus jogos de futebol, mas abrir a possibilidade de sediar outros eventos esportivos e ter também shows musicais e conferências organizadas no local, como a de costume nas arenas atuais. Se você gostou de conhecer como vai ser o novo estádio da equipe do Everton, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já siga o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima!